A ActionAid trabalha em mais de 50 países para vencer a pobreza em parceria com milhares de organizações. São mais de 35 anos de atuação, beneficiando cerca de 25 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui não tinha serviço. E quando achava, era um dia por semana. Desigualdade. Era do duro mesmo. Só com medo que ganhasse. Direito à alimentação. Meu pai, ele trabalha na roça, minha mãe também. Eu me sentia muito ruim, porque ela deixava nós aí, mas deixava com a nossa avó, com a nossa tia. Ela saía depois que voltava, aí não trazia quase nada. Só trazia um pão. Qualquer uma coisa assim que não desse para encher a nossa barriga. Aquele tempo, tem hora que eu não gosto nem de me lembrar. Esse trabalho da ActionAid mudou na vida de muitas famílias, né? Assim, hoje, eles têm uma alternativa. E antes, eles não tinham. A ActionAid trabalha em conjunto com organizações locais, ouvindo as populações pobres e excluídas, para que juntos possamos encontrar soluções duradouras para a superação da pobreza. O trabalho que está gerando renda e mudando a vida das pessoas. Nós começamos a inserir recursos neles aqui, né? Com projetos, pequenos projetos, digamos, com bomba, pagando energia, dando tempo a ele a produzir, a vender, ele se capitalizar. A horta e o poço mudaram muito para nós. Porque o poço, de primeiro, servia de água para a pessoa beber. E a horta também serve de alimento. Assim, eles estavam precisando de uma oportunidade que eles pudessem agir. Direito à participação. Este trabalho só é possível porque contamos com o apoio de mais de 500 mil doadores do Brasil e da Europa, que apadriam crianças através da ActionAid. Se eu não tivesse conhecido o centro das mulheres do carro e a ActionAid, eu estaria de mal pior. Porque a minha vida, ela mudou totalmente. Na minha vida mudou porque existia leis, mas não existia, eu não exercia ela. Hoje existe a lei de marido da penha e eu venho acendo. Direito das mulheres. Direito à educação. Eu estou estudando, eu quero fazer minha faculdade e quero ter uma profissão melhor. Nossos projetos são auditados por empresas independentes que analisam, fiscalizam e aprovam a utilização dos recursos. Meu nome é Luzonete Gomes de Souza, eu sou a ActionAid. Meu nome é Dorivaldo Piresá e eu sou a ActionAid. Meu nome é Neta e eu sou a ActionAid. Contamos com você para vencermos a pobreza. Juntos! Ano é a ActionAid. A ActionAid. Ai é pra fazer minha faculdade.